Mais um dia daqueles Vem cá me pega pela mão Porque eu tô me deixando levar Vamos celebrar o dia qualquer Deixa pra lá, deixa rolar Tô sem pressa, nada pra ocupar Dia ao dia Dia ao dia Dia ao dia Dia ao dia E outro dia Dia daqueles Para a gente lembrar Fazer tudo ou nada se quiser Vamos celebrar o dia qualquer Vamos ali, aqui a cola Porque eu tô me deixando levar Dia ao dia 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 Dia ao dia